Eu sou o Lúcio Moschini, sou deputado federal, sou produtor rural e sou o defensor da lavoura do cacau. Eu entendo que é uma agricultura de subsistência da melhor maneira possível para manter a renda familiar no dia a dia. A lavoura do cacau é necessária porque ela gera rendas, gera divisa e gera prosperidade na família. Nós aqui em Rondônia já somos destaque nacional e internacional e lá em Brasília eu luto muito e continuarei lutando em defesa da lavoura do cacau. Se você concorda comigo, se você gosta de chocolate e se você também defende o produtor rural, eu queria pedir o seu voto. Eu sou o Lúcio Moschini, sou candidato a deputado federal e o meu número é 1555.